Olá, meu nome é Regina dos Anjos, eu vim aqui para falar um pouco da técnica Reborn. Ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando as suas mães querendo confortar suas filhas, começaram a juntar as bonecas quebradas e transformá-las em novas bonecas. Com isso, elas usavam corantes, tudo o que podiam para enfeitar as bonecas e fazer novas bonecas. Hoje a técnica avançou e usamos os materiais apropriados, tintas apropriadas e cada vez mais está se aprimorando. Hoje tem até bebês de silicone, que são as coisas mais bonitas que tem. E eu vou trazer um pouco do que eu sei, da arte que eu sei até agora, para poder ajudar quem quer começar a fazer. Então eu vou mostrar o básico, o que é usado, como pode você transformar a boneca que você tem em casa, daquela simples, num bebê próximo a um bebê real, começar com coisas simples mesmo. E depois, se você ir se aprimorando, assim como todo mundo começa, bem fácil, da coisa bem fácil, transformar a boneca em bebê real. Esse aqui é um pouquinho do que eu tenho aqui, você pode ver que cada uma tem cores diferentes, está vendo? Essas aqui são de vinil, tem vinil siliconado, e essa aqui está um pouco gripada, tá? Esse aqui é totalmente vinil, não tem nada de silicone, ela é bem dura, ó. E tem até um furo na cabeça, que é próprio para usar peruca. Então tem peruca apropriada para boneca, tem de vários tipos, e ela já vem até meio pintadinha de fábrica, que é a boneca mesmo. Então essas que você compra na loja, que vem até com os cabelinhos já enraizados, você tira, pode pintar, transformar e comprar uma nova peruquinha e colocar. Ou, as antigas eram assim, e transformar num novo bebê. Eu vou mostrar como eu faço, eu já dou aula desde 2007, da técnica reborn do básico, e do básico avançado, que é uma técnica que eu mesmo aprendi e pesquisando. Hoje existe vários tipos de técnicas de reborn, cada uma aprimora e faz um pouquinho melhor do que outras, ou ajusta do seu jeito. Eu acho que cada vez que eu abro o Facebook, ou eu abro a pesquisa do Google, ou eu vou no YouTube, eu vejo coisas maravilhosas, eu tento pegar um pouquinho de cada uma e utilizar no que eu faço, e assim eu acho que outros também fazem, então eu quero passar isso pra vocês. Vocês podem aprender comigo, podem aprender com outras, podem aprender sozinha, podem de repente pegar uma tinta e improvisar alguma coisa. E a arte é isso, a arte você aprende por si só, você aprende fazendo, você aprende justamente criando. E por isso que eu coloquei o nome do meu blog, Decorar e Criar é Só Começar, e a partir do momento que você começa a fazer alguma coisa, a imaginação flui, tudo acontece, você aprende só em começar a fazer. E é muito legal você estar assim, botando a imaginação acontecer. Espero que gostem, eu vou fazer o passo a passo. Tem um monte de gente já me pedindo, me implorando pra eu começar. Eu também tô doida pra eu começar, tem várias coisas que me impedem de eu fazer, mas eu tô torcendo que tudo corra bem e vocês aprendam bastante coisa. E podem me ensinar também, que eu também tô doida pra aprender, tá? Um beijo e até a próxima.